Olá pessoal, meu nome é Nelson Sussumo Chicksima, sou professor de Direito de Família e Excessões, também advogado especialista em Direito de Família e Excessões e hoje também fazendo aí uma parte bem específica de Planejamento Patrimonial Familiar Excessório, que será a aula de hoje. Primeiramente é um prazer estar com todos vocês e espero que gostem desta aula de Planejamento Patrimonial. É claro que o assunto é bem extenso, que eu vou falar tanto da parte de família e de sucessão, que nós vamos ter aí as matérias de Regime de Bens, União Estável, União Afetiva, os pactos antinupciais, os contratos de União Estável e de União Homoafetiva, União Estável, com as cláusulas específicas de proteção. Vou falar também da sucessão legítima e testamentária, de testamento principalmente como forma de Planejamento Patrimonial. Holding Familiar, doações, investimentos como PGBL, VGBL, seguro de vida e também a parte tributária, de Imposto de Renda versus ITC-MD, dou umas dicas importantes para vocês aí também. É claro que tudo isso que eu vou falar é um direcionamento, porque nós temos aí um tempo de mais ou menos uma hora, 50 minutos, uma hora para falar, certo? Mas quem tiver um interesse maior, isso está no meu curso de Planejamento Patrimonial Familiar Acessório, que hoje está disponível para venda online de 9 horas, com todos os modelos, com todos os contratos, inclusive com os testamentos, com as teses e muito material para vocês também disponíveis nesse curso. No final da aula eu deixo aí para vocês o site e também os contatos para que você possa adquirir esse curso. Mas é muito bacana esta parte, porque é uma parte preventiva da advocacia, eu costumo dizer que o futuro hoje da advocacia está na área preventiva, nós sabemos que a questão judicial ainda é a maioria, mas com o tempo nós estamos vendo que está sendo muito desgastado, principalmente na questão do tempo, o tempo que se leva numa ação, num litígio, então é melhor você se prevenir para dar menos problemas lá na frente. Então a parte preventiva é muito melhor, tanto para as partes, para os seus clientes, como também para os advogados. Antigamente as pessoas falavam assim, não, mas o litígio é que realmente lhe dá uns honorários bons, mas assim, se você for verificar, você cobrou um bom valor, estou falando pouco, pouco você perdeu bastante dinheiro, mas você cobrou um bom valor de honorários e o seu processo, que você cobrou bem, demorou 10 anos, você já não ganhou tanto assim, porque se você diluir em 10 anos, quanto você ganhou por ano? E aí você dilui de um ano, quanto você ganhou em meses? Você vai dividir por 12, quando ganhou em meses? E depois você vai verificar realmente qual que foi o seu ganho mensal. Aí você vai ver que realmente não foi tão bom assim, tá? A não ser que realmente você cobre muito, mas muito bem, que a gente sabe que não é a maioria dos colegas, né? Bom, então esta parte é muito específica, preventiva, que eu quero dar um norte para vocês, tá? Então, na aula eu consigo dar esses direcionamentos para vocês refletirem o que se trata esse planejamento patrimonial familiar e sucessório, tá? Eu costumo dizer que não é uma questão de blindagem patrimonial. Eu não gosto de falar de blindagem patrimonial, é claro que vende bastante, mas dá a impressão de fraude contra credor, né? E eu estou dizendo em questão de proteção patrimonial, proteção patrimonial. Isso na questão não de blindagem, no sentido de blindagem, de prejudicar terceiro, prejudicar credores. E sim, proteger o seu patrimônio da própria desvalorização da moeda, de pessoas que queiram pegar, né? Possuir o seu patrimônio de forma indevida, tá? Não da questão de blindagem para você fraudar pessoas e que você consiga aí, depois, fazer com que essas pessoas credores não consigam atingir o seu patrimônio, tá? Nesse sentido, não. Então, planejamento patrimonial familiar e sucessório é uma situação de proteção do seu patrimônio contra pessoas que querem possuir de forma indevida ou ter de forma indevida a sua propriedade, os seus bens e também dinheiro, tá? Então, vamos lá. Falar primeiramente no regime de bens. Essa é a parte importante de proteção familiar, né? Dos relacionamentos. Então, falar do regime de bens que vale tanto para o casamento como para a união estável e como para a união afetiva, tá? É claro que na hora de estipular cláusulas protetivas no casamento você vai utilizar através de pacto antinupcial e na união estável e na união afetiva através de contrato de reconhecimento de união estável e também de união afetiva, tá? Então, as formas são diferentes. Uma escritura pública de pacto antinupcial ou outro pode ser por escritura pública mas não é pacto antinupcial ou um contrato particular na união estável ou na união afetiva, tá? Então, vamos verificar primeiramente os regimes de bens, né? Primeiro, vamos ver os princípios chamados dos pactos antinupciais que é dentro do casamento. Pacto antinupcial é sempre no casamento. O que é um pacto antinupcial? É um contrato feito antes do casamento. E serve para quê? Para eu optar por um regime que não seja ilegal. Se eu for optar por um regime que não seja ilegal eu preciso fazer pacto antinupcial. Por exemplo, quais são os regimes legais que nós temos? Comunhão parcial de bens a partir da lei 6.515-77 passou a ser um regime legal que anteriormente a lei 6.515-77 o regime legal era da comunhão de bens que hoje é denominado de comunhão universal de bens para diferenciar da comunhão parcial e o outro regime que também é legal não precisa de pacto antinupcial é o regime da separação obrigatória de bens no regime da separação obrigatória aquela que é por imposição da lei artigo 1641 do Código Civil vou dar um exemplo mais clássico e esse exemplo é o que mais se utiliza dentro vamos dizer assim dos regimes de bens legais e também para fazer planejamento patrimonial é o da separação obrigatória artigo 1641 em razão da idade da idade maior de 70 anos antigamente era da maior de 50 e do maior de 60 ou seja, mulher 50, homem 60 veio o Código Civil de 2002 igualou para 60 anos de idade veio a lei 12.344-2010 e aumentou igualando para 70 anos de idade homem e mulher então homem ou mulher casando acima de 70 anos vão casar sob o regime da separação obrigatória de bens portanto também é um regime legal porque é por imposição da lei e não é necessário fazer pacto antinupcial vejam que tanto na comunhão parcial de bens como na comunhão na separação obrigatória de bens não necessita de pacto antinupcial mas eu costumo dizer eu posso fazer? posso não é necessário mas eu posso fazer bom é claro que eu vou falando para vocês dando direcionamento eu não tenho como ficar mostrando todas as legislações e todos os artigos aqui se não leva um bom tempo uma aula dessa eu falei são 9 horas de curso online para esse planejamento patrimonial então assim são direcionamentos que vai dar muita dinâmica para você orientar seu cliente eu falo que são produtos que você tem que ter na prateleira para vender aos seus clientes bom se você não souber não tem como então aí você consegue cobrar um bom valor de honorários quando você tem esses produtos preventivos preventivos bom então o pacto antinupcial serve para para fazer optar por um regime que não seja legal então eu já falei os regimes legais que são separação obrigatória de bens comunhão parcial de bens esses dois são legais não necessita de pacto mas eu posso dizer posso bom mas quais necessitam de pacto realmente é requisito o pacto antinupcial regime da separação total ou chamada absoluta de bens participação final nos aquéstos e comunhão universal de bens que hoje através de pacto antinupcial necessariamente precisa de pacto antinupcial esses três regimes que eu vou falar um por um daqui a pouquinho bom como que eu faço um pacto antinupcial o pacto antinupcial é feito por escritura pública lavrado perante um cartório de notas e para ter efeito erga homens contra todos deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio dos nubentes isso está no artigo 1657 1657 do código civil bom esse é o princípio dos pactos antinupciais eu só posso colocar cláusulas com referência a patrimônio não posso colocar deveres do casamento mas com referência a patrimônio sim inclusive indenização é possível colocar dentro de um pacto antinupcial várias situações é possível fazer várias situações são possíveis fazer dentro de um pacto antinupcial como por exemplo você colocar uma indenização num pacto antinupcial por tempo de casar por exemplo regime da separação total de bens eu posso colocar que depois de 5 anos eu tenho que indenizar a esposa ou o marido em 1 milhão de reais como os milionários acabam casando porque normalmente o marido ou a mulher que casa na separação total de bens alguém vai ficar dolar claro que não é a maioria não é a maioria a maioria vão casar e vão trabalhar praticamente os dois e o regime da separação total mas existe possibilidade de um milionário ou uma milionária casar e o marido ou a esposa ficar no lar e aí não vai ter direito a patrimônio porque ele vai conquistar o nome dele e não vai ter direito então como esta pessoa despendeu tempo e ficou no lar cuidando da família muito mais justo colocar uma indenização o problema é que as pessoas esquecem disso de colocar esta indenização que é bom colocar durante o tempo um ano de casado dois anos três anos quatro anos cinco anos você que se pula e para verificar isso você deve falar com o seu cliente o que seria melhor para ele o que mais que a gente pode falar primeiro o princípio dos pactos antinupciais que eu mencionei para vocês segundo o princípio da mutabilidade do regime adotado ou seja atualmente o regime de bens poderá ser alterado modificado na constância do casamento eu posso alterar modificar o regime de bens antigamente era o princípio da imutabilidade ou seja uma vez casado jamais você poderia alterar o regime de bens hoje você pode fazer esta alteração conforme alguns requisitos primeiro requisito para você poder alterar o regime de bens durante o casamento sem separar sem divorciar e casar de novo que era assim que a gente fazia você pode fazer a alteração primeiro requisito fazendo esses três requisitos primeiro requisito o pedido deverá ser feito de forma judicial tem que litear de forma judicial não é de forma extrajudicial apesar que existia ou existem ainda dois projetos de que passaria também a possibilidade de fazer a alteração no regime de bens via cartório ou seja extrajudicial administrativo no cartório denotas eu não sou contra tanto a verdade que quem faz pacto antirrupcial é o próprio cartório denota porque não poderia também alterar através de pacto mas entendeu que esses dois a não ser que tenha alterações esses projetos mas esses dois projetos caíram por terra em razão do Código de Processo Civil 2015 no Código de Processo Civil 2015 eles inseriram o artigo 734 do CPC regulamentando um procedimento para alteração do regime de bens que anteriormente ao Código de Processo Civil 2015 não existia esse procedimento porque a alteração veio em 2002 e o Código de Processo era em 1973 então eles inseriram no Código de Processo de 2015 o procedimento para alterar o regime de bens que está no artigo 734 e lá determina que o Ministério Público deverá estar presente para também opinar sobre a questão se pode alterar ou não o seu regime de bens o regime de bens do casamento então com esta questão da opinião do Ministério Público que está no CPC praticamente hoje as legislações caíram por terra e não vai dar para fazer via cartório o Ministério Público estar presente a não ser que façam igual aquela situação do casamento que é determinado é mandado no Registro Civil e Pessoas Naturais é mandado as habilitações para o Ministério Público é possível mas não com aqueles projetos de lei provavelmente não vão mais perdurar outra questão importante outro requisito na verdade para alteração do regime de bens é o segundo deverá ser consensual judicial e consensual ou seja ambos devem pleitear se for um só faltou requisito tem que ser ambos os dois tem que pleitear e o terceiro e último requisito o pedido deverá ser motivado ou seja justificado o juiz vai perguntar por que que os senhores querem alterar o regime de bens você vai falar não te interessa é judicial é consensual por que que eu tenho que explicar para o juiz realmente eu entendo que cai por terra mas muitos doutrinadores dizem o seguinte não é para não fraudar terceiro mas você acha que se o casal vai fraudar terceiro ele vai falar que vai fraudar não ele vai contar outra história inclusive para o advogado ele conta outra história então eu entendo que essa questão da motivação é bobeira tanto é verdade que o juiz quando o pedido de alteração no regime de bens é da água para o vinho ou seja comunhão universal ou comunhão parcial para a separação total ele pede todas as certidões atualmente tem feito desta forma os juízes pede todas as certidões negativas certidão negativa distribuidor cível execuções fiscais justiça federal até trabalhista estão pedindo e ainda pode ser que envie ofício ao Serasa e ao CPC cartório de protesto também tem que levar certidões todas que estão negativas para mostrar que realmente não existe indícios de fraude contra terceiro mas eu falo que aí também é bobeira porque a própria legislação que esses três requisitos estão no artigo 1639 parágrafo segundo lá mesmo diz o seguinte ressalvados direito terceiro ficam ressalvados direito terceiro ou seja se for fraudar vai anular eu sempre aviso o cliente olha que às vezes você vê um negócio discrepante que ele quer fazer você fala olha se você for fraudar vai anular se o credor descobrir eu já estou te avisando porque depois você vai falar que eu não falei e você vai ter gasto dinheiro comigo com horários com custas processuais e aí você vai falar que gastou e não sabe não me avisou estou te avisando que se você está fraudando ou vocês forem fraudar terceiro e esse terceiro prejudicado descobrir eles podem anular essa alteração nos juros bens ah é lógico agora não não estou fraudando não quero isso realmente a gente quer mudar tem muitas pessoas que estão falando a verdade mas infelizmente a gente tem que fazer isso porque tem pessoas que realmente até enganam o próprio advogado mas é bom explicar então cai por terra costumo dizer essa situação eles vão falar outra coisa e os juros pedem todas as certidões é muito difícil hoje fraudar terceiro é possível lógico mas é muito mais difícil é muito mais difícil então é o artigo 1639 prago segundo esses três requisitos que também constam no artigo 734 do CPC seus parágrafos esses três requisitos bem como dizendo que ficam ressalvados o direito de terceiro igualzinho lá está bom terceiro princípio do regime de bens o primeiro que eu falei que é o princípio dos pactos antedupciais segundo da mutabilidade hoje em dia do otário e o terceiro é o princípio da variedade do regime de bens princípio da variedade do regime de bens aqui vale tanto para o casamento como para a união estável como também para a união homoafetiva só lembrando a questão da escolha do regime no casamento é pacto antedupcial e na união estável deverá ser feito por um contrato escrito seja ele público ou particular é melhor fazer público que é por escritura pública porque o tabelão tem fé pública e é mais difícil alegar vício de consentimento nesse contrato mas o contrato particular e o público na união estável vale iguais é que é mais garantido fazer o público porque o tabelão não tem fé pública e é mais difícil alegar vício de consentimento contra um tabelão certo então por isso que eu falo que é melhor fazer de forma pública mas valem iguais tá valem iguais bom então nós temos o princípio da variedade do regime de bens que agora eu vou falar todos os regimes de bens que vale tanto para o casamento como para a união estável como para a união homoafetiva certo o primeiro regime de bens é o regime da comunhão parcial de bens o regime da comunhão parcial de bens já está dizendo o próprio nome comunhão comunicação parcial em parte de bens tá este a partir da lei 6.01515 para 77 passou a ser o regime legal não falou nada foi até o cartório constituindo o estável não falou nada o regime da comunhão parcial de bens tá isso inicia lá a partir do artigo 1.658 do código civil tá e também artigo 1.725 no que tange a união estável né dizendo salvo o contrato escrito o regime será o da comunhão parcial de bens na união estável que também vale para a união homoafetiva tá só relembrando que a união homoafetiva tem os mesmos direitos e deveres da união estável conforme a DI 4277 barra 2011 tá bom qual que é a regra do regime da comunhão parcial de bens nos bens que se comunicam como eu disse é comunhão parcial alguns bens se comunicam outros não então vamos iniciar pelos bens que se comunicam quais os bens que se comunicam no regime da comunhão parcial de bens a regra primeiramente a regra todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam ou seja meio a meio mesmo que seja em nome somente de um ele comprou um imóvel somente no nome dele metade é da esposa ela comprou um imóvel somente no nome dela metade é do marido se comprou na constância ou seja foi a título oneroso é meio a meio claro que tem outras exceções que se comprou com o dinheiro da venda do imóvel adquirido antes se comprou com o dinheiro que já tinha antes do casamento se comprou com o dinheiro de herança aí é uma subrogação não comunica mais a outra situação a regra que se veio na constância e a título oneroso é meio a meio não importa em nome de quem foi comprado foi comprado no nome de um só metade é do outro comprou o nome dos dois aí está tranquilo aí já realmente já está bem comprovado que é dos dois bom outro bem que se comunica na comunhão parcial de bens são os bens adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho que seria isso fato eventual com ou sem concurso de trabalho loteria mega cena tele cena big brother que as artistas ídolos fama high school music a fazenda então todos eles por que é um fato eventual que é um fator sorte com ou sem concurso de trabalho sem concurso de trabalho loteria a pessoa foi até a lotérica comprou o bilhete estava premiado metade era a esposa metade era do marido é comunhão parcial ah mas fui eu que sonhei os números eu que fui lá e comprei não interessa é meio a meio quem mandou casar na região é comunhão parcial então fato eventual com ou sem concurso sem concurso de loteria foi até a lotérica comprou e estava premiado metade do prêmio para a esposa metade do prêmio para o marido para os conviventes também na união estável na união afetiva igualzinho o que mais com o concurso de trabalho por isso que eu citei os reality shows Big Brother faz a fazenda The Voice aquela pessoa que ganha um prêmio nesses realities se ela é casada ou vive em união estável ou união afetiva e o regime da comunhão parcial é meio a meio também porque está no código civil que se comunicam os proventos adquiridos por fato eventual ou com ou sem concurso de trabalho bom terceiro os juros os frutos as benfeitorias e as sessões é o terceiro item juros frutos benfeitorias e as sessões juros eu apliquei um milhão de reais antes de casar esse milhão de reais é meu não se comunica com a minha esposa mas os juros adquiridos na constância se comunicam os juros não a correção monetária cuidado correção monetária é o menos é a mera atualização do dinheiro os juros é o plus esse que se comunica tem que fazer perícia se houver uma briga houver um litígio dentro da questão da partilha dos bens frutos frutos civis como por exemplo os alugueres o marido ou a mulher tem uma casa bem particular que não se comunica com o outro no entanto ele está alugado esse bem alugado os alugueres se comunicam adquiridos na constância do casamento é claro que se esse dinheiro ele foi embora em razão de que houve o gasto para a mantença da família é lógico e não vai ter como dividir porque ele não existe mais mas se ele ficar guardado tem direito a metade que são os proventos desculpa os frutos civis que seria por exemplo os alugueres o que mais nós temos frutos juros benfeitorias benfeitorias o marido tem uma casa antes de casar a casa dele não se comunica com a esposa no entanto ele construiu uma piscina nesta casa na constância do casamento esta piscina a esposa tem direito a metade é claro que é direito a indenização porque o imóvel é um bem de raiz portanto como não comunica dele ele vai ter que indenizar o que ele gastou na piscina ou que realmente a piscina vale através de perícia metade é da esposa a sessão a sessão significa acréscimo da propriedade imóvel por exemplo construções eu tenho terreno antes de casar esse terreno é meu mas eu construí uma casa na constância do casamento eu construí um prédio na constância do casamento metade é da minha esposa porque foi construído na constância do casamento a sessão artificial perícia também tem tempo para saber da avaliação esses são os bens que se comunicam os bens que se comunicam agora os bens que não se comunicam primeiro a regra são os bens adquiridos antes do casamento os anteriores ao casamento não se comunicam fácil a regra outro os bens adquiridos o segundo item os bens adquiridos por herança doação e subrogados herança doação e subrogados também não comunicam por que? ah mas a herança veio durante o casamento a doação veio durante o casamento por que que não comunica? porque veio a título gratuito que se comunica a título oneroso então herança doação e subrogados que é mais complicado se você comprou um imóvel na constância a regra é que é meio a meio mas se você comprovar que esse dinheiro que você comprou veio do imóvel adquirido antes do casamento da venda do imóvel adquirido antes do casamento ou veio de dinheiro de herança ou veio de um dinheiro que ele já tinha antes do casamento aí seria uma subrogação se comprovar subrogação também não vai comunicar mas a regra que se comprou na constância é meio a meio então isto é subrogação o que mais? não se comunica os instrumentos de profissão o táxi automóvel do taxista com sua esposa o caminhão do caminhoneiro com sua esposa os aparelhos da dentista com seu marido os aparelhos da médica com seu esposo não vai comunicar porque é um instrumento de profissão e o outro por último que ficou mais divergente que é divergente entre a lei e a jurisprudência os proventos do trabalho salário fundo de garantia pispas está descrito no artigo 1659 que não comunicam não comunicam no entanto a jurisprudência majoritária do STJ inclusive diz que se os proventos do trabalho foram adquiridos na constância do casamento tem direito a metade inclusive o fundo de garantia em São Paulo nós temos enunciado que são os enunciados os juízes das várias famílias do estado de São Paulo enunciado 1415 fala que provém do trabalho se comunica que é o fundo de garantia e todos os demais do trabalho também consequências do trabalho vai se comunicar no enunciado 15 depois nós temos ainda o enunciado 16 que fala PGBL se comunicam também PGBL que é uma previdência privada aquela que você utiliza como se fosse um investimento cuidado comunica metade também está no enunciado dos juízes das várias famílias do estado de São Paulo o que não comunica são as questões de dano moral e de acidente do trabalho que daí é personalíssimo quem perdeu a perna quem perdeu um braço a mão foi a pessoa e não foi a esposa ou o marido e as questões de dano moral quem sofreu também é a própria pessoa e não o cônjuge portanto questões de cunho personalíssimo como dano moral e acidente de trabalho não se comunicam as indenizações bom também está no enunciado o juízo das várias famílias do estado de São Paulo bom falamos então do regime da comunhão parcial de bens bens que se comunicam e bens que não se comunicam bom comunhão universal de bens comunhão universal hoje através de pacto antinupcial pacto antinupcial precisa fazer pacto para casar na comunhão universal mas é um regime que quase ninguém casa hoje porque tudo vai comunicar é difícil alguém casar para tudo comunicar os bens adquiridos antes depois herança doação a regra comunica tudo mas tem exceção tem exceção dos bens que não se comunicam na comunhão universal provém do trabalho está escrito também não comunica mas tem jurisprudência dizendo que comunica sim os adquiridos na constância os direitos adquiridos na constância instrumento de profissão não comunica comunhão universal de bens instrumento de profissão não e bens gravados com cláusula de incomunicabilidade é a única chance que você consegue fazer que o bem não se comunique colocar uma cláusula de incomunicabilidade na doação colocar uma cláusula de incomunicabilidade no testamento para que quando for transmitido aos herdeiros transmita com esta cláusula de incomunicabilidade bom, o que mais? estou fazendo um pouquinho mais rápido porque senão não dá tempo para a gente falar tudo mais uma questão mais um regime de bens participação final nos aquas é um regime que caiu em desuso que chegou em 2002 novo e que já caiu em desuso portanto não vamos gastar tanto tempo para falar dele ele é feito através de pacto antinupcial aqui no Brasil é denominado de regime misto porque misto porque mistura-se dois regimes dentro dele e aí eu divido em duas partes primeira parte durante o casamento é como se fosse separação total de bens cada um fica com o seu e no final do casamento na dissolução da sociedade conjugal é como se fosse comunhão parcial de bens elas vão rolar sempre para mim mas agora se comunica tudo então não é como se fosse comunhão parcial de bens ou seja se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares como por exemplo eu comprei 5 imóveis o meu nome é meu minha esposa comprou mais 5 imóveis o nome dela é dela durante o casamento mas eu não vou morar nos 10 eu moro em um e alugo os outros nomes com o dinheiro dos alugueles eu fiquei na administração dos bens juntei um bom dinheiro e comprei um outro imóvel com esse dinheiro no meu nome a minha esposa pode pedir a metade desse imóvel porque vem em razão dos frutos e juros dos bens particulares então mais ou menos assim que os lucros se comunicam na participação final dos aquéritos e por último separação de bens separação de bens nós temos a separação obrigatória e absoluta a separação obrigatória de bens artigo 1641 é o exemplo que eu dei dos 70 anos tem mais mas os 70 anos é o que mais acontece ele é 80 anos ela 25 anos de idade melhor regime de bens para casar é realmente um regime de bens que você consegue fazer proteção para esse mais velho vai casar na separação obrigatória de bens se um morrer o outro não concorre porque separação obrigatória de bens artigo 1829 esses um não concorre ele mais velho morreu o outro não concorre com seus filhos já está protegido na sucessão tem um único problema que é a questão da súmula 377 do STF os bens se comunicam ou não na separação obrigatória a maioria fala ah não não comunicam súmula 377 do STF os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam é meio a meio pela súmula 377 do STF portanto um multimilionário casa-se com uma jovem multimilionário de 80 e poucos anos casa-se com uma jovenzinha de 25 anos ele vai ter muitos frutos de juros com certeza e vai fazer patrimônio então durante o casamento ela tem direito à metade pela súmula 377 e aí eu sempre fiquei pensando como que essa pessoa consegue proteger o patrimônio né então aqui é uma dica já da proteção patrimonial que essa dá pra você cobrar muito bem do seu cliente como que eu faço para evitar isso eu sei que os antes não mas os da constância sim ele é multimilionário ele vai juntar um bom dinheiro então ela pode ficar rica um ano um milhão ela consegue ter um ano em dois anos cinco milhões às vezes vai saber né é um multimilionário bom a proteção é aquela que eu havia falado que separação obrigatória não tem pacto antinupcial mas eu posso fazer então eu faria um pacto antinupcial no regime da separação obrigatória de bens para afastar a súmula 377 do STF ou seja se assinou esse pacto antinupcial ele mais velho morrendo ela não tem meia ação e nem a concorrência pelo artigo 1829-1 ela não tem meia ação em razão do pacto antinupcial e não concorre por causa do artigo 1829-1 portanto ficou protegido totalmente esta pessoa posso fazer? pode isto me surgiu a ideia a partir de um provimento 8 barra 16 da colegial justiça de pernambuco isso em 2016 que lá é obrigatório o registrador informar ao casal que vai casar na separação obrigatória para eles que podem ser feito pacto antinupcial para afastar a súmula 377 lá é obrigatório São Paulo já tem também um provimento em 2018 no entanto lá não é obrigatório o registrador informar mas que pode pode já estar autorizado também pelo provimento em 2018 o enunciado dos juízes o enunciado que está na oitava jornada de direito civil que é aqueles estudos do ministro Rui Rosado que a maioria é composto por ministros STJ entendem também em um dos enunciados mencionando que é lícito fazer pacto antinupcial na separação obrigatória de bens para afastar a súmula 377 do STF está tudo lá direitinho aqui não consigo mostrar tudo para vocês porque realmente não dá tempo para fazer isso mas no curso se você observar tem tudo inclusive todas as legislações estão todos os enunciados e mostrando toda essa parte como apoio mas estou dando a dica para vocês separação total chamada absoluta de bens total absoluta de bens essa está no artigo 1687 do Código Civil esse precisa fazer pacto antinupcial necessita de pacto antinupcial para casar separação total chamada absoluta esta regra que não comunica nada os bens adquiridos antes depois herança do ação não vai comunicar nada nada mas eu posso fazer cláusulas de proteção dentro do pacto antinupcial como mencionei eu posso colocar uma indenização para uma pessoa principalmente se o seu cliente ou sua cliente vai casar na separação total e não vai trabalhar vai ficar no lar você poderia fazer uma proteção para ela aqui então é possível agora uma outra cláusula que eu gosto de colocar de proteção especial no pacto ou no contrato de união estável é aquela da não concorrência para não concorrer por exemplo homem e mulher casado mas eu vou falar uma sucessão legítima na hora que eu terminar a sucessão legítima aí eu falo para vocês como que eu coloco no pacto antinupcial que homem e mulher casados na separação total de bens por exemplo tem dois filhos homem morreu esta mulher não tem meiação ela não tem meiação mas ela concorre com os filhos do decujos em que partes iguais pô professor mas separação total é ela não tem meiação mas se morrer concorre então no pacto antinupcial eu coloco para não concorrer ah professor mas o senhor está renunciando antes de morrer não não estou renunciando estou renunciando à proteção não estou renunciando à herança eu entendo que essa questão da concorrência do artigo 1829 cis 1 acumulado com 1832 do código civil é uma proteção porque lá no próprio código dá a entender o seguinte se tem meiação não concorre se não tem meiação concorre ou seja uma proteção ao cônjuge que não tem direito a meiação eu entendo que não é sucessão e sim uma proteção porque sucessão independe de regime de bens essa é a minha tese lá na frente quando eu faço esse pacto antinupcial para proteção para proteção contra aquele que vai casar contra aquele que vai viver em união estável importante lógico lógico hoje não se confia em ninguém ah mas você vai casar desconfiado não é casar desconfiado você está protegendo você está casando mas com proteção hoje todo mundo tem que fazer isso quantas pessoas sofreram golpes inclusive o outro matou para concorrer então pelo menos esse se ele ficar sabendo ele vai falar não tenho direito eu já assinei que não tenho direito então é mais difícil também a pessoa querer matar a outra em razão da concorrência você está afastando bom é claro que não é cláusula 100% nada no direito é 100% então você tem que avisar o cliente mas eu costumo dizer o seguinte é melhor colocar do que não colocar se você não colocar vai concorrer se você colocar você discute vamos discutir e aí pode dar um acordo tudo isso é importante a ministra Nancy Andrigui da terceira turma da STJ ela entende que não concorre na separação total de bens inclusive eu coloco o cito o acórdão dela são dois acordos que eu cito dentro desses pactos uma da terceira e uma da quarta turma mas hoje eles são votos vencidos mas pouco importa para mim se são votos vencidos ou não o que importa é que os dois estão assinando lá naquele caso deles ninguém assinou nada aqui estão assinando é diferente eles estão manifestando a sua vontade e o princípio da autonomia da vontade no direito privado porque é para os dois para os dois bom então eu falei aqui rapidamente só mostrar para vocês regime de bens tudo aqui tanto na união estável e na união afetiva os pactos e contratos com cláusulas especiais de proteção e agora nós vamos para a sucessão legítima e testamentária rapidamente também senão a gente não consegue terminar a sucessão legítima eu costumo dizer assim ordem vocacional hereditária primeiramente ordem de vocação faleceu autor de herança ab intestado sem testamento vai para a ordem vocacional hereditária que está no artigo 1829 do código civil e eu costumo colocar a palavra na vertical da cis da cis d-a-c-i-s porque faleceu autor de herança ab intestado sem testamento vai para o d de descendentes não tem d de descendentes vai para o a de ascendentes não tem a descendentes vai para o c de cônjuge ou companheiro sobrevivente porque o artigo 1790 do código civil foi declarado inconstitucional e determinou que seguisse a sucessão do cônjuge que é o artigo 1829 cônjuge ou companheiro sobrevivente não tem c vai para o i de irmãos aqui começa a sucessão dos colaterais irmãos segundo grau colaterão não tem irmãos vai para o terceiro grau colaterão que são os tios e sobrinhos mas eu já coloquei da cis por quê? porque os sobrinhos preferem os tios então lá no artigo 1843 do código civil os sobrinhos preferem os tios eu coloquei da cis d-a-c-i-s descendente assinente com os irmãos s de sobrinhos não tem sobrinhos aí sim vão para os tios que é o outro terceiro grau colateral não tem tios vai para o quarto grau colateral são os primos tios avós e sobrinhos netos são os últimos que recebem quarto grau colateral não tendo ninguém herança jacente essa é a sucessão legítima agora a concorrência que eu expliquei que é mais complicada é o artigo 1889 ex-1 acumulado com 1832 homem e mulher casaram na separação total de bens dois filhos homem e morreu essa mulher concorre com os filhos ela não tem meiação porque é separação total o que é dela é dela o que é dele é dele mas ele morreu ela concorre nos bens dele pô mas não é particular é mas vai concorrer tá a regra é essa por isso que no pacto entre o nipsel eu tento fazer colocando essa cláusula para não concorrer se os dois assinam tá e a tese é essa que não é uma renúncia à sucessão mas sim uma renúncia à proteção uma desistência da proteção uma dispensa da proteção nem renúncia que é muito forte uma dispensa dessa proteção tá e aí a tese é essa que não é renúncia à herança porque não é uma herança essa concorrência não é uma uma proteção ao cônjuge que não teria direito à minha ação né porque depende do regime de bens certo bom e também concorre com os ascendentes homem e mulher homem morreu não tem descendente então esta mulher concorre com os ascendentes dele com o pai e com a mãe ou com os avós paternos e maternos né então os mais próximos cruz mais remota se ele tem pai ou mãe ela vai concorrer com o sogro com a sogra se só tiver um é com o sogro ou com a sogra se não tiver os dois se tiver avós com os avós isso está no artigo 1837 do código civil né se tiver sogro e sogra concorre em um terço se tiver sogro ou sogra um ou outro metade se não tiver sogro ou sogra tiver somente avós paternos e maternos concorre na metade também tá se não tem ascendente aí vai tudo pro cônjuge aí independe realmente de ter regime de bens aí a sucessão terceiro na ordem de vocação vai receber na totalidade tá aí a gente tem como fazer outras situações que eu quero mostrar dentro de um testamento por exemplo no testamento o testamento é personalíssimo eu posso deixar questões patrimoniais do testamento é o que é o normal mas eu posso também reconhecer por exemplo paternidade é uma maternidade sócio-afetiva no testamento só que aí passa a ser irrevogável né o testamento ele é revogável nas questões patrimoniais mas nas questões de filiação irrevogável como por exemplo eu fiz uma vez uma vez não várias vezes né um planejamento patrimonial que ela pela primeira vez uma mulher mas na verdade a maioria é homem que faz né mas essa era uma mulher com quase 60 anos 55 para 60 anos de idade e ela era solteira e não tinha filhos né e também não tinha ascendente então ela estava namorando ou se relacionando com uma pessoa mais nova do que ela muito mais nova e viu que estava dando certo e agora falou poxa eu quero proteger meu patrimônio porque eu quero que seja separação total né o que é dele é dele o que é meu é meu na verdade é tudo é meu ainda aqui ele não tem nada é eu falei tudo bem faz uma união estável né um contrato de união estável faz uma escritura pública reconhece a união estável e o regime da separação total de bens e coloca a não concorrência bom mas ela não tem filho se ela morrer vai tudo pra ele não tem necessidade é assim realmente mas aí foi o planejamento patrimonial que eu falo sucessório tanto familiar e sucessório o contrato de união estável colocando separação total e colocando pra não concorrência por quê nesse testamento ela reconheceu uma maternidade socioafetiva porque aí ele iria concorrer já não iria ficar tudo pra ele iria concorrer e no contrato de união estável está pra não concorrer também então dá uma briga para ele não ter direito a nada nada é claro que se ela verificar que ficou 10, 20 anos com ele é claro que ela pode mudar esse testamento né e não colocar que se não concorre se colocar uma parte pra ele também por isso que eu falo que é importante você fazer desta forma que depois você consegue mexer para melhorar a situação do outro se você não fizer nada aí não dá pra mudar nada tá por isso que é importante ter estas prevenções tá também eu mostro direitinho como está no curso inclusive os testamentos que eu fiz como modelo e são testamentos como tese tá então eu faço dessa forma reconheci a maternidade socioafetiva então já tenho uma filha então a separação total ele iria concorrer mas coloquei uma cláusula no pacto ou seja no contrato de união estável pra não concorrência também tá então aí ficaria sem nada mas claro que eu falei pra ela 10, 20 anos às vezes de relacionamento muitas vezes agora está confiando nele e é importante às vezes você revogar aquele testamento não do reconhecimento da maternidade que não tem como mais né mas o testamento é deixando alguma coisa pra ele também tá é possível fazer isto agora outra questão já estamos é bem avançado do horário né é falei então aqui da sucessão legítima e testamentária tá e mostrar agora uma partezinha da holding familiar e essas partes todas aqui que são novidades no planejamento patrimonial tá a holding familiar muita gente não sabe muito utilizar essa questão né eu costumo dizer que a holding familiar ela é mais planejamento tributário do que sucessório mas dá pra fazer algumas clausas dentro também da holding familiar como sucessão com planejamento sucessório mas por exemplo é pra tributo é muito melhor né vou dar um exemplo você tem 10 milhões em imóveis pessoa física você alugou esses imóveis esses bens tá rendado você recebe provavelmente vai pagar vai pagar imposto de renda que é 27,5% pessoa física se for uma pessoa jurídica dependendo do patrimônio é de 6% até 13% mas não é 27,5% tá o problema é o seguinte quando você institui uma holding familiar e você quer transferir seus bens imóveis para pessoa jurídica vai ter que pagar imposto a maioria paga ITC MD se for doação ou ITBI se for fazer uma composição nas cotas ou seja no patrimônio fazer valorizar a empresa incorporar na empresa aí paga o ITBI hoje a maioria dos cartórios não tem deixado passar muito difícil nos municípios estão cobrando sim o ITBI então você vai ter que verificar se vale a pena ou não fazer uma holding familiar em razão que você vai despender tanto de escritura pública como também de imposto seja de ITCMD ou ITBI então pode ser que fique muito caro e às vezes não vale a pena mas por exemplo na sucessão sucessão em São Paulo 4% sobre o ITCM tem um projeto de lei já tramitando estadual para ir para 8% fazer de forma escalonada 4, 6 e 8 muitos estados já estão em 8% o ITCMD e na pessoa jurídica quando o sócio morre as cotas é que vão e aí o ITCMD é calculado sobre o balanço da empresa e não sobre os bens que tem lá então se você tem 10 milhões em imóveis pessoa física vai recolher 4% hoje em São Paulo alguns estados já são 8 e pode ser que o ano que vem também mude já em São Paulo para 8% e vai recolher sobre os 10 milhões agora se for pessoa jurídica não vai recolher sobre os 10 milhões vai recolher sobre o balanço da empresa se o balanço for 200 mil vai recolher sobre os 200 mil então a questão tributária é muito vantajosa deixar no nome da empresa então certo mês você já instituiu uma holding quando você pretende já comprar alguma coisa e aí já comprando em nome da holding porque daí você já não paga dois impostos então já é agora quem já fez não tem jeito vai ter que transferir então tem que pesar para ver se é vantajoso ou não essa é uma questão do planejamento tributário agora a questão do planejamento sucessório também existe é possível por exemplo um holding familiar normalmente são as pessoas da família os membros da família que são sócios um filho é casado na comunhão parcial de bens e está dentro da sociedade se ele morrer essa esposa concorre nas cotas ah mas na comunhão parcial e não era dele antes é mas os bens particulares concorrem artigo 1829 inciso 1 do código civil vai concorrer é uma proteção ela não tem imersão mas ela concorre e vai entrar na sociedade então o que a gente poderia fazer como proteção que ela tudo bem concorre ela vai ser indenizada em 100 meses para pagar 100 vezes paga com a renda e ela vai ser ela vai ser retirada da empresa da holding familiar automaticamente com a devida indenização em 100 meses por exemplo para pagar então já é um cálculo feito para caso realmente tenha esta situação então é um planejamento sucessório nesse caso sim há quem diz aí não dá para garantir também que é possível fazer a sucessão dentro da holding sem fazer o inventário mas aquele que está sendo prejudicado ele vai jogar no inventário as cotas pelo menos vai então tem que tomar cuidado com isso doações agora uma dica dentro das doações as doações tem duas cláusulas importantes que deve ser colocada numa doação primeiro a cláusula de reversão eu vou doar um imóvel para tal pessoa porém essa pessoa é casada uma comunhão parcial de bens eu doei esse imóvel para essa pessoa ela morreu o marido ou a esposa dele ou dela concorre num bem que eu dei para aquela que morreu então não era para ir para o outro mas vai concorrer com os filhos e se não tiver filhos nem ascendente nem descendente é tudo para ele piorou ainda que eu quis deixar para fulano e não para ciclano então poderia colocar uma cláusula de reversão caso o donatário faleça antes do doador volta para o doador ou seja volta para mim uma cláusula protetiva que não custa nada mais basta colocar mas muita gente também não faz desta forma já tive alguns casos dessa forma e protegeu bastante porque ela estava preocupada que poderia morrer realmente antes do doador porque tinha contraído uma doença tudo do câncer e aí estava preocupado bom outra cláusula que você pode colocar dentro da doação é a cláusula de dispensa da colação dispensa da colação salvo engano é o artigo 2010 2005 desculpa 2005 do código civil você pode dispensar da colação porque tudo que você doa aos seus descendentes e o pai morrer ou a mãe morrer tem que voltar para a colação mas você pode pedir a dispensa pode desde que está saindo a sua parte disponível se aquele bem da doação está saindo da sua parte disponível você menciona que está saindo da minha parte disponível e conforme o artigo 2005 do código civil dispensa da colação aí não entra não volta para a colação muita gente também não sabe e não coloca está sendo a minha disponível então vou doar mas não coloca essa cláusula então vai voltar vai voltar já vi tantos problemas que teve que voltar tudo não adiantou nada só gastou dinheiro para passar a escritura que teve que voltar para a colação lógico que não vai pagar de novo o ITCMD porque já pagou na doação mas vai voltar as escrituras todas perdeu os valores que foram desembolsados de taxa certo então essas duas cláusulas importantes da doação agora para encerrar essa parte mais vamos dizer assim de novidade o planejamento sucessório tributário do ITCMD e imposto de renda é possível você fazer também aqui dentro do ITCMD muita gente fala assim eu vou declarar no ITCMD o menor valor possível pela legislação então se permitir valor venal coloco valor venal se permitir valor referencial coloco valor referencial se permitir que normalmente assim é valor venal ou referencial valor venal é menor que referencial então alguns municípios tem referencial e o referencial é mais alto do que o valor venal é para tributar em cima da transação mesmo da transmissão na verdade transmissão e outros nem pensam em colocar o valor do mercado então eu vou colocar o valor do mercado que é de 1 milhão de reais o valor de referência é 600 mil reais e o valor venal é de 300 mil reais se puder colocar o valor venal coloco 300 mil todo mundo é assim mas você não pode fazer dessa forma primeiro você tem que perguntar para o cliente você vai vender os bens ou não então faleceu o autor de herança você vai perguntar para os herdeiros vocês vão vender esse bem ou não ou vão ficar com eles bom se for ficar vale a pena você declarar no menor valor possível legal vai ficar com ele agora se você for vender os herdeiros for vender não vale a pena se você declarar o valor menor possível por exemplo o valor venal que vale 300 mil mas o valor do mercado é de 1 milhão você vai recolher 4% de TCMI sobre os 300 mil tudo bem mas na hora de você vender você vai vender por 1 milhão vai dar 700 mil reais de lucro imobiliário que você pode pagar 15% de lucro imobiliário então é melhor você já ter declarado no ITCMD o valor de 1 milhão o valor de mercado recolher 4% que recolher 15% não é? dos 700 mil então você tem que pensar então existe um modo de fazer esse tipo de planejamento e pensar direito fazer cálculo fazer cálculo que advogado que faz isso para o cliente fala se você fizer e mostrar isso para ele você é um advogado totalmente diferenciado totalmente diferenciado e é esse advogado que costuma a ter um nome e o melhor os honorários o melhor honorário que é cobrado dos seus clientes normalmente é um especialista um advogado especialista certo? bom e aí nós temos seguros VGBL PGBL seguro de vida nos Estados Unidos e também como fórmula de planejamento vou colocar aqui seguros bom VGBL PGBL você pode colocar um beneficiário então não entra no inventário porém o PGBL como eu mencionei para vocês pelo enunciado dos juízes das várias famílias do Estado de São Paulo eles se comunicam então a esposa por exemplo ela pode falar assim não pode o PGBL inteirinho para aquela pessoa como beneficiária eu tenho direito da metade possível brigar? sim é possível brigar então já tem que tomar cuidado nesse sentido agora o seguro de vida não se você fizer um seguro de vida veja que o seguro de vida hoje não é desta forma que era antigamente não é aquela forma que era antigamente por exemplo você pagou o seguro de vida durante um ano não morreu não aconteceu nada você perdeu o dinheiro então significa que para você ter direito a vantagem sobre o seguro você tinha que morrer realmente era assim hoje não hoje você tem um seguro que ele você vai jumuntando acumulando lá você vai pagando o seguro pagando o seguro e você faz um plano de 20 anos por exemplo se você não morreu durante esses 20 anos você saca tudo com juros e correção monetária a partir do décimo décimo terceiro ano já começa a ficar bom e já acumulando juros vantagem para sacar antes não é vantagem sacar mas é possível também quando você faz esse tipo de seguro agora morreu durante o período contratado vai ter uma boa indenização aquele que você indicou como beneficiário então sempre é importante fazer o seguro de vida o seguro de vida é um planejamento importante tem um seguro de vida chamado single premium é aquele que você coloca um milhão cinco milhões dez milhões de uma vez e você pode você pode deixar para um beneficiário e morrendo o beneficiário mostra que ele é beneficiário e o óbito do segurado e vai sacar tudo não entra no inventário então tem que tomar cuidado primeiramente vou dar uma dica para vocês no planejamento quem faz quando for entrar com uma ação no inventário quem faz pesquisa no CNSEG CNSEG Confederação Nacional de Seguros não sem SEC que é aquele do colégio material que é aquele que tem que fazer por causa do testamento CNSEG Confederação Nacional de Seguros lá ficam registrados todos os seguros de vida todos os seguros todos na verdade não só seguros todos os seguros você sabe que você pode fazer consulta gratuitamente no CNSEG tem até modelo a carta modelo você manda por e-mail para eles manda o óbito da pessoa e manda o seu RG CPF demonstrando que você é interessado tem um vínculo com aquela pessoa e aí eles vão te mandar a resposta em um mês aproximadamente se deixou ou não seguro então por que você tem que fazer isso antes de entrar com o inventário primeiro para saber se tem seguro de vida porque muitas vezes a pessoa morre e ninguém sabia que ele tinha seguro de vida e esse seguro depois de um ano passou e um ano prescreve a reclamação do seguro primeiro para isso segundo para pegar fraude fraude contra herdeiro necessário por exemplo aquele homem que tem um filho fora do casamento por exemplo isso você vê bastante as pessoas que querem tentar não deixar nada para aquele filho fora do casamento porque ele está dentro do casamento ainda e tem filhos dentro do casamento ele não quer deixar nada para aquela outra pessoa a família daqui não quer deixar nada então às vezes olha às vezes não tem pessoas que fazem isso mas aí eu estou ensinando a vocês conseguirem ter conhecimento se fez ou não é fazendo essa pesquisa às vezes ele pegou todo o dinheiro dele colocou 5 milhões 10 milhões nesse single premium e colocou beneficiários somente aqueles filhos do casamento e aquele outro ficou sem nada para disfarçar às vezes só deixou um imóvel e aí vai fazer inventário desse imóvel o outro 10 milhões o outro foi lá ou os filhos do casamento foram lá e sacaram e ninguém fica sabendo porque não entra no inventário então se fizer essa pesquisa você consegue verificar se deixou e se fraudou porque aí é fraude legítimo se é 10 milhões que deixou aqui e o imóvel vale 1 milhão ele adiantou a legítima portanto esse dinheiro seguro tem que voltar para a colação tem que voltar ou pelo menos tem que indenizar para o outro filho mas tem gente que acaba fazendo isso mas eu estou dando uma dica para vocês então seguro nós temos mas aí tem pessoas que fazem seguro fora do país principalmente nos Estados Unidos para dolarizar o seu patrimônio então hoje a dolarização é importante a proteção não é para fraudar a proteção é para proteger realmente o seu dinheiro para que ele não desvalorize então a dolarização hoje ela é um bom caminho porque há 5 anos atrás o dólar estava 2 e pouco digo 5 anos acho uns 8 anos uns 5 a 8 anos estava 2 e pouco o dólar hoje está 6 então na verdade aumentou 3 vezes mais então se você tivesse dolarizado você em 5 para 8 anos você triplicou o seu patrimônio e é difícil triplicar em 5 a 8 anos você acabou triplicando então é bom um planejamento que a gente sabe que o dólar sempre vai estar com uma moeda forte que a gente tem visto é muito difícil esta desvalorização existe às vezes um pouquinho de baixo mas é muito difícil desvalorizar de repente é mais fácil o nosso dinheiro desvalorizado do que o dólar então dá para fazer também o seguro de vida nos Estados Unidos dessa forma desse mesmo jeito e normalmente a gente tem feito com parceiros nos Estados Unidos tanto é verdade que eu vim para os Estados Unidos inclusive para morar e fazer algumas parcerias aqui para ter os clientes do Brasil que tragam dinheiro para cá lógico com todas as devidas regulamentações e também impostos a serem pagos ou seja de forma legal legal tem parceiros de corretor de seguro também corretor de imóveis contadores e também advogados aqui nos Estados Unidos certo então nós fazemos também a questão do investimento tanto nos Estados Unidos como em Portugal em Portugal eu tenho colegas que estão lá advogando em Portugal que também tem feito planejamento inclusive até holding familiar lá nos Estados Unidos também dá para fazer a gente consegue instituir uma empresa aqui para brasileiros caso queiram fazer esse tipo de planejamento e colocar dolarizar o patrimônio dentro desta holding ou dentro desta empresa nos Estados Unidos em Portugal a mesma coisa aí nós temos parceria com o pessoal de Portugal que é advogados lá que a gente sabe que é simples hoje para o advogado nos Estados Unidos é diferente mas em Portugal o brasileiro que é advogado ele consegue tirar a carteira da ordem em Portugal e é legal que você consegue advogar em toda a comunidade europeia inclusive eu dou essa dica no curso também tem até o formulário como o requerimento as regras para você obter a carteira da ordem em Portugal isso tudo lá no curso direitinho mas não é tão difícil não é bem simples mas muita gente está pedindo hoje em muita gente já é diferente aqui dos Estados Unidos que aí você teria que estudar mais um tempo aqui para poder tirar o bar e tem que falar uma língua tem que falar fluente em inglês já em Portugal já é mais tranquilo mais fácil a língua que é bem parecida com a nossa eu falo parecida porque é português mas português de Portugal é diferente de português do Brasil mas é muito parecida bom consegui falar tudo ultrapassei um pouquinho o horário termino por aqui e agora vou deixar aí o site para o curso vocês podem entrar lá no professor nss.com.br que é o meu site e lá vocês vão ver o curso tem curso de inventário tem curso de planejamento patrimonial familiar acessório tem a teoria e prática de família e sessões oficina de direito de família e sessões é só entrar no site vocês vão ver os cursos online todos os cursos online com modelos com materiais de apoio de forma a fazer com que você consiga advogar nesta área principalmente nesta área preventiva que é de planejamento patrimonial familiar acessório então não esqueça lá acesse o site professor nss.com.br pessoal obrigado e até a próxima valeu oi 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 Legenda Adriana Zanotto